Alegria do Vaqueiro 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 Alô, Louro José, um abraço! 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 Alô, Mãe Vé! Alô, Louro José, um abraço! 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 Alô, Louro! Alô, Louro José, um abraço! 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 Aproveitando o incêndio, rolei a luz por meus pais Olhei as paredes sujas, os forseiros nos flechais Dei um adeus como ouvido e não volta ali nunca mais Dei um adeus como ouvido e não volta ali nunca mais Simbora, vai sucesso! Alô, cobra verde, puxa o fogo, meu irmão, alô, tá indo!